A agroecologia tinha que acontecer numa escala planetária. Quem disse isso foi o imortal Ailton Krenak, no 12º CBA, o Congresso Brasileiro de Agroecologia. Foram quatro dias ocupando a Lapa, no centro do Rio de Janeiro, com feira de sabores e saberes, apresentações de trabalhos científicos, oficinas, conferências e um público de mais de 5 mil participantes. Hoje a gente vai reunir um pouco de tudo isso aqui e debater o tema dessa edição, Agroecologia na Boca do Povo. A agroecologia tinha que acontecer agora numa escala planetária. Ela precisa chegar na mesa do povo. O que nós queremos é ser consultado. Justamente os territórios de povos e populações tradicionais, que são os territórios mais conservados. As cidades ocupam só 2 a 3% da superfície do planeta, mas elas consomem mais de 75% dos recursos naturais. A gente vai criando sobrenomes para o racismo, mas o racismo ambiental é racismo. A política pública tem que ser entregar a terra para o povo fazer floresta. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre o Congresso Brasileiro de Agroecologia. Maria Emília Pacheco, assessora da ONG FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. E participando da conversa remotamente. Silvio Porto, diretor executivo de Política Agrícola e Informação da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. E Paulo Mansan, coordenador da campanha Mãos Solidárias. E eu adoro quando você participa de casa mandando as suas perguntas, dividindo uma experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então não vai deixar de participar. Maria Emília, Silvio, Paulo, que bom estar com vocês aqui. Acho que celebrando o resultado desse congresso, né? Vou começar com você, Maria Emília. Você já foi presidente do Conceia. Está super envolvida com a Articulação Nacional de Agroecologia. Participa de várias políticas que são implementadas através dessas organizações. Queria um retrato seu do que foi esse Congresso Brasileiro de Agroecologia. Essa décima segunda edição, como é que você se sentiu lá? Como é que você se sentiu? Em primeiro lugar, eu digo que foi muito emocionante. Esse congresso reunir mais de 5 mil pessoas, com mais de 3 mil trabalhos apresentados por pesquisadores, estudantes. Extremamente importante. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de um congresso que trabalha 16 eixos temáticos articular de uma forma muito nítida temas que dizem respeito aos sujeitos de direitos e temas que dizem respeito a questões candentes. Por exemplo, foi a primeira vez que tivemos um debate sobre as infâncias, também um debate de juventudes, campesinato, povos e comunidades tradicionais, que inclui evidentemente povos indígenas, quilombolas e as comunidades tradicionais, que são mais de 30 já identificadas no país. E com temas candentes, pela primeira vez também, justiça climática, a crise, a crise ecológica, biodiversidade, a questão da soberania alimentar, agricultura urbana. Então, mostra como a agroecologia articula várias dimensões e cada vez mais busca cumprir o seu objetivo, que é a transformação dos sistemas alimentares. Por isso que é uma relação muito forte entre a política nacional de agroecologia e produção orgânica, que está voltando, e também a política nacional de segurança alimentar e nutricional. Paulo, eu acho que uma coisa que ficou para mim muito marcante nesse congresso foi a questão da solidariedade e da distribuição de alimentos. A gente viu aí durante a pandemia o quanto que os movimentos sociais, o MST e seus braços em vários estados conseguiram levar alimento para as pessoas que estavam passando fome naquele momento e continuam levando. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa ação dentro do congresso, a gente vai ver na nossa reportagem um pouco mais detalhada esse tema, mas eu queria que você me dissesse a sua percepção do tamanho que foi isso, né? Porque para quem tem fome, isso é uma atitude, uma iniciativa enorme, né? Bom dia, Yasmini, Maria Emília, Silvio. Como diria o nosso saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa. E Maria Emília trouxe pressa de comer um alimento saudável, um alimento de qualidade. Eu acho que a distribuição de marmitas, aquela distribuição também simbólica e diária que acontece aí na Lapa, no Rio, com a cozinha do MST, é algo que traz, para além de matar a fome, é esse alimento de qualidade, esse alimento saudável. Então, como eu estava dizendo, Yasmini, eu sou o Paulo Mansã, também sou assentado do MST, um produtor agroflorestal aqui, aqui na Zona da Mata de Pernambuco, em Moreno. E, assim, na pandemia, os movimentos sociais fizeram um processo maravilhoso, mesmo sem apoio de governo, mas a sociedade civil, em especial pelos movimentos, distribuindo milhões e milhões de marmitas e toneladas e toneladas de alimento, alimento saudável chegando na mesa de quem mais precisa. E agora, a nossa expectativa aí, junto também com o CBA, e aí o Silvio está aqui, já puxo o gancho do PAA, é nós conseguirmos, com esse programa do governo federal, junto com os camponeses e camponesas, ampliarmos esse combate à fome, que é algo que o governo chegou, o governo está tendo medidas estruturantes, em especial pelo Bolsa Família, mas a fome ainda está a olhos nus em todas as nossas grandes capitais e também no interior. Pega o nosso caso do CBA, aqui em Recife, em São Paulo, é algo que machuca muito, é muita gente em situação de rua, muita gente passando fome sem condições. Então, acho que esses programas que chegam, que vão chegar agora, que estão chegando, no nosso caso, o Silvio PAA começou a rodar aqui, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, que a gente chama Compra Direta dos Camponeses, com doação para as cozinhas solidárias, está fazendo diferença e está começando a chegar e chegando com escala. Silvio, eu já ia mesmo te trazer para esse espaço da política pública, porque a gente viu no Congresso a participação de representações de ministérios, trazendo notícias importantes, e a gente percebe também na entrada desse novo governo federal, mobilizações para poder reverter esse quadro, mas, no entanto, não é suficiente, a urgência é muito maior do que isso. E como lidar com essa urgência e com as possibilidades de um governo que também precisa dialogar com o Congresso, que na maioria das vezes não está muito favorável a ceder a todas as necessidades da população que tem urgência. Bom dia, Hermine. É muito bom estar aqui mais uma vez no Canal Saúde, participando em especial aqui com Maria Emília e Paulo Mansan, que já fizeram aqui uma fala que dá o tom em relação ao que foi o CBA e a relevância e a sua importância nesse momento, exatamente em cima disso que tu colocas. Nós sabemos que há uma correlação de forças no âmbito do Congresso Nacional muito desfavorável à agroecologia. Já vista a votação no Senado essa semana em relação ao PL do veneno, por exemplo. Vamos falar disso depois. E outras pautas que, infelizmente, geram muita dificuldade na perspectiva, de fato, de avançarmos numa mudança estrutural do país, em especial o avanço da reforma agrária e a perspectiva de uma produção de alimentos saudáveis, de comida de verdade, da valorização da sociodiversidade brasileira. Acho que essa é uma questão fundamental e acho que, certamente, isso só irá avançar se nós tivermos políticas que valorizem as organizações sociais como não somente sujeitos de direito, mas também como promotoras da própria política. E essa articulação que o Mansão falou em relação às cozinhas solidárias é uma demonstração muito clara em relação a isso, em que o programa de aquisição de alimentos serve de forma muito relevante como uma ferramenta, tanto na aquisição de alimentos, destinando isso para as cozinhas e esse processo de solidariedade, de auto-organização de diversos movimentos sociais, em especial o MST e o MTST, tem provocado um processo que permite chegar a essas pessoas e para quem esteve ali naquele dia na distribuição das manitas e, assim como nós estivemos lá, eu e Lilian, do MDS, visitando as cozinhas solidárias com o Paulo Mansã lá em Recife, a gente vê que, de fato, é muito transformador, porque é a comida chegando efetivamente a quem não tem acesso a um mínimo básico de cidadania, água, sanitário, roupa lavada, enfim, condições muito preliminares do ponto de vista da cidadania e o CBA, nessa simbologia ali da cozinha, nos traz exatamente essa afirmação tão relevante e políticas que podem efetivamente fazer a diferença e assegurar o combate à fome no país. Bom, então, oi, fala aí, Maria Milha. Eu queria acrescentar essa análise feita pelo Silvio, como eu comecei dizendo de sujeitos de direito, é que o programa de aquisição de alimentos, ele tem tido a capacidade de nuclear a participação das mulheres e trazer a visibilidade do papel das mulheres na produção de alimentos de qualidade, da nossa comida de verdade. E também quero lembrar que ao voltar o PAA e junto com a proposta das cozinhas solidárias, é um avanço bem significativo e essa volta do PAA é também com uma cota de participação maior das mulheres. E ainda quero sublinhar que há uma dimensão, há uma modalidade do programa de aquisição de alimentos, que é a formação de estoques e com pagamento em produto. Havia sido suprimida essa hipótese. E eu me lembro com muita tristeza quando no início da pandemia a imprensa noticiou a perda da nossa castanha, que chamamos de castanha do Brasil, porque ela está no Pará, mas também lá no Acre, no Amazonas, e perdeu-se uma quantidade considerável de castanha, exatamente porque estava desativado durante o governo anterior. Muitas perdas para essa desativação, né? É, isso foi uma perda muito grande. Então, essa volta me traz alegria de saber que é um programa que inclui realmente os povos indígenas, comunidades tradicionais e, sobretudo, agora com um debate em curso, que é de não exigir determinada documentação dessas populações. Porque, às vezes, nós temos programas com objetivos muito importantes, mas, na hora de executar, tem barreiras. E uma delas era exatamente, por exemplo, a exigência do chamado cadastro da agricultura familiar. Mas há uma mobilização, nesse momento, no país, de uma mesa de diálogo chamada Catra Povos, por iniciativa do Ministério Público, mas com participação da sociedade. Eu tenho tido a honra de acompanhar o debate em nome da fase. E é muito importante que essa exigência não vai se colocar mais para esses povos, exatamente para favorecer a participação no programa, que é tão importante. Super importante que esse programa fique forte na mente das pessoas, de todos os brasileiros, para que se torne um programa de Estado, né, Maria Emília? Que não fique a sorte de um governo que concorda ou discorda de colocá-lo em prática, né? Ele precisa ter força de permanência, né? Com certeza, ele precisa ganhar essa amplitude e a dimensão de uma política pública e ser formulado aí como uma lei bastante sedimentada, né? Para que não aconteça. No governo anterior, buscaram substituir o PAA, pelo que eles chamaram de Alimenta Brasil, e uma falácia, porque mantiveram, copiaram, às vezes, alguns objetivos, mas, na prática, se afastou completamente dos princípios e valores do que representa a criação do PAA. Que é uma conquista histórica. Eu vejo no PAA como um programa estruturante. É como disse o Krenak, né? Não dá para virar a política pública distribuição de comida. Ele fala numa das matérias, eu já estou aqui adiantando, porque foi tão incrível. Vamos ver um pouquinho mais, vamos ver um pouquinho do que foi o Congresso Brasileiro de Agroecologia. O movimento agroecológico trabalha continuamente para levar comida para quem tem fome. E no Congresso Brasileiro de Agroecologia, não foi diferente. Colocar a agroecologia na boca do povo foi o lema do 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia. Sediado pela primeira vez no Rio de Janeiro, o evento ocupou o bairro da Lapa e, durante quatro dias, reuniu agricultores, pesquisadores, trabalhadores da saúde, estudantes e representantes de movimentos sociais para compartilhar ideias e debater alternativas diante dos desafios sociais, políticos e ambientais enfrentados pelo Brasil. Eu estou admirado com tanta gente que está reunida aqui na Fundição. Com uma programação marcada por diversas atividades que reforçaram a importância da agroecologia na saúde, na ciência, no enfrentamento às atuais crises e no combate à fome, nessa edição, o CBA contou com a participação da Cozinha Solidária do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que fez a distribuição de 1.500 refeições agroecológicas para a população de rua. A Cozinha Solidária está aqui no Congresso Brasileiro de Agroecologia e, justamente, ao mesmo tempo, um exercício de que a agroecologia precisa ser cada vez mais popular, ou seja, ela precisa chegar na mesa do povo, que o nosso povo hoje fica refém de ultraprocessado, o nosso povo hoje fica refém de uma alimentação, quando não sem a quantidade suficiente, também insuficiente na qualidade. Então, é justamente para que a gente possa unir campo e cidade para levar comida de qualidade, para levar comida de verdade para a mesa do povo e que o Estado brasileiro se comprometa com essa causa como uma causa central. Essa cozinha aqui, em particular, tem esse elemento muito forte de articular campo e cidade, ou seja, combater a fome nas duas frentes. Tanto podendo gerar renda para o agricultor familiar, que é um dos principais atingidos pela fome, que é uma fome invisível, que a população da cidade não vê, como combatendo a fome diretamente nas cidades onde se concentra a maior parte da população, distribuindo alimentos e amor. Os alimentos que nós estamos trabalhando hoje e os alimentos que nós trabalhamos nessa cozinha são fornecidos pelo movimento dos pequenos agricultores. São nossos parceiros, o MPA, que é a comida agroecológica, comida sem veneno. Esse alimento aqui, ele é fornecido via PAA, certo? Via Conab, que adquiriu esses alimentos para combater a fome do povo, para que a gente pudesse fazer esse trabalho tão lindo. Eu estou aqui com a Jovita Machado, que trabalha há nove anos aqui no movimento. Jovita, como é que é trabalhar aqui na Cozinha Solidária? Na Cozinha Solidária, a gente trabalha com muito amor, com muito carinho, que a gente faz a nossa comida para servir para as pessoas necessitadas. E isso, para a gente, é muito importante, sabe? A gente ter essa cozinha, matar a fome dos necessitados, de quem precisa dar duas ou uma garrafa d'água para as pessoas que estão com sede. A cozinha, o movimento, veio para somar. Me conta uma coisa. Todo cozinheiro tem um tempero especial que eu sei. Qual que é o seu? O meu tempero é amor, carinho. Trabalho com todos os temperos. A minha comida, eu gosto de ser bem temperada, carregada no tempero. O que você está fazendo hoje, Bonho? Hoje eu estou fazendo aqui uma feijoada, carne atolada, arroz, feijão, uma salada verde. Vai vir uma farofa. Isso não é para a gente só, como é para os pessoal que vivem aí na rua, que a gente dá o almoço com muito amor, com muito carinho. A importância da quentinha é muito boa, que alimenta a nós e graças a Deus tem ela. O nosso lema, quando a gente começou esse projeto, era fazendo o que o governo não faz. Ainda é, mas a gente quer mais e a gente quer apoio do Estado brasileiro que se comprometa com essa causa e que possa, principalmente, que a gente leve essa comida de qualidade, essa comida agroecológica para matar a fome do povo. E você que está em casa ou está assistindo a gente por aí, com o celular na mão, manda aí a sua participação, o seu comentário, como é que você está interagindo com a agroecologia na sua vida. Faça a sua pergunta para um dos nossos convidados. Eu tenho aqui a participação do Rodinei, nosso telespectador. Está sempre, toda semana, trazendo aqui para a gente. Espera aí que eu tive um pequeno problema na tecnologia aqui, mas já voltou. O Rodinei mandou para a gente pelo WhatsApp. A agroecologia é a chave para alcançarmos a saúde e o bem-estar, tanto individual como coletivo, uma vez que tende a ser mais orgânica, resultando em alimentos mais saudáveis. Por tudo isso, podemos dizer que a agroecologia devia estar na boca do povo. Tem até um sentido duplo aí para mim isso, né? Porque está chegando como alimento na boca do povo, mas também está sendo mais divulgada pelos veículos que têm uma... são mais facilmente acessados por grande parte da população, ou seja, acho que tem um lado da comunicação também, que no Brasil fica muito a favor do agronegócio e pouco a favor de uma agricultura mais orgânica. E, Paulo, eu queria comentar com o que você... trazer com você um comentário sobre isso que a gente viu na matéria, né? Que eu já tinha comentado no início do programa, sobre a importância ali da distribuição de alimentos. E aí o Vinícius fala sobre unir o campo à cidade, fazendo a ponte com uma comida de verdade na mesa, né? Políticas públicas são a ponte necessária para que o pequeno agricultor possa chegar na cidade e a quem precisa? Yasmin e Maria Silvio, deixa eu, para o telespectador que está aí, deixa eu explicar um pouco o que que... como é que o PAA funciona. Basicamente, é uma compra garantida do agricultor. Essa modalidade que a gente utiliza para as cozinhas, que aí depois o Silvio me... que é a doação compra... compra direta com doação simultânea, garante uma compra... e um preço justo para o agricultor. Exemplo, aqui na zona da mata pagam o preço da macaxeira, ou do aipim, da mandioca, no nosso caso aqui, macaxeira, em torno de R$1,50. Isso o atravessador compra pelo PAA e no mercado a gente vai comprar uma macaxeira e está R$6,00, R$5,00. O PAA faz uma pesquisa de preço e garante esse preço justo para o agricultor, em torno de R$4,50. É o preço que está sendo pago aqui pela macaxeira. Então, imaginem a diferença na vida de um camponês que consegue vender o seu produto por um preço justo. Tira o atravessador da jogada e garante que esse produto de qualidade chegue na mesa de quem mais precisa, que eu acho que é a grande fortaleza, como a Maria Emília trouxe, é a grande fortaleza do PAA. Então, essa conexão do campo e da cidade, porque no momento que o PAA se fortalece, não resolve só o problema da fome na cidade, resolve dar condições dignas dos camponeses, dos agricultores familiares a viverem mais dignamente. É lógico, Silvio, que tem que avançar algumas coisas, temos que aumentar o teto do recurso para o programa para cada agricultor, mas, mesmo assim, um agricultor pode vender 15 mil reais ano. Então, daria, sem dúvida, é praticamente um salário mínimo ao cálculo que garante de compra garantida pelo cadastro do agricultor. E, no caso, Maria Emília, também se avançou, como tu citaste, e essa desburocratização do programa que está se dando saltos largos, como, por exemplo, não precisar o cadastro ambiental ou o ADAP, no caso dos quilombolas, dos indígenas, e mesmo dos acampados, são pequenas mudanças, mas que, na ponta, dá muita diferença. Então, Yasmin, eu acho que essa conexão campo e cidade, eu acho que é alimentação, e alimentação saudável. O alimento, a agroecologia na boca do povo, e em escala planetária, é imprescindível. E, falando agroecologia na boca do povo, o PA ainda tem mais uma virtude. Agora, levantando e elogiando aqui, porque é algo realmente muito importante. O alimento agroecológico, orgânico, ele tem 30%, ele é agregado o valor de 30%. Exemplo, a macaxeira tradicional, convencional, que é paga 4 reais, acrescenta 30% em cima, chega a 5,20%. Então, é algo muito importante e fortalece a agroecologia e a comida saudável chegando na mesa dos brasileiros e das brasileiras. Maria Emília, eu acho extremamente importante falar, já abordamos sobre o PA, mas precisamos incorporar também o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Também temos no Brasil, que está sendo retomada, chamada PGPM Bio, que é um preço justo, preço mínimo para os produtos da sociobiodiversidade, a que se referiu agora mesmo o Silvio. Mas, eu gostaria que o Silvio nos contasse algo muito importante. Nós estamos dando um passo fundamental, que é a elaboração de uma proposta de uma política nacional de abastecimento alimentar, que é fundamental, tanto porque reforça esses programas, mas também busca pressionar o Estado para que regule o preço e também que haja uma descentralização dos equipamentos de segurança alimentar e nutricional. Enfim, tem vários objetivos essa proposta e, sobretudo, porque nós vivemos um tempo de muita concentração do sistema alimentar, desde a produção até o consumo e distribuição. E a política de abastecimento vem tratar desses bloqueios, dessas questões que são extremamente complexas. E o Silvio podia nos falar. Silvio. Obrigado, Maria Emília, por levantar esse tema e, de fato, eu acho que é muito... nós reconhecemos toda a relevância que o Programa de Aquisição de Alimentos tem, mas sabemos também os seus limites numa perspectiva, de fato, de fazer uma mudança muito expressiva que precisa e será necessário em relação aos sistemas alimentares e, sobretudo, a garantia de abastecimento alimentar com comida de verdade na boca do povo. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental. E a retomada desse debate da Política Nacional de Abastecimento Alimentar, a gente buscou as referências que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional acumulou ao longo dos anos, principalmente a partir da sua retomada em 2003. O Conselho apresentou uma primeira proposta da necessidade de ter uma Política Nacional de Abastecimento em 2005. Depois, isso ficou sendo debatido, mas nunca avançou. Passou o primeiro governo Lula, o segundo entrou no governo da presidenta Dilma. Mais uma vez, o Conselho foi protagonista desse debate. Em 2014, já no segundo governo da presidenta Dilma, o Conselho apresentou um projeto de lei, uma proposta de projeto de lei, encaminhou isso à presidenta na época, mas depois veio também a questão do golpe, enfim, todas as mudanças políticas e a derrocada que nós tivemos em relação ao avanço na perspectiva das conquistas sociais no país. E estamos agora, novamente, então, retomando, e eu diria que talvez, diferentemente de outros momentos, mais uma vez com a participação ativa do Conselho, estamos retomando essa proposição e a nossa expectativa é lançar essa política, se tudo correr dentro da nossa expectativa, a partir do Ministério do Desenvolvimento Agrário que está coordenando esse processo, que nós consigamos, agora, na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em dezembro, aqui em Brasília, que o presidente Lula assine esse decreto, que façamos o lançamento dessa política para começar a construção de um plano nacional que vai se desdobrar nessa política, teria um plano nacional de ação e esse plano, ele traria, e essa é a nossa expectativa, de envolvimento também dos entes federativos, estados e municípios que participem desse processo e, principalmente, a sociedade civil, a partir das diferentes instâncias, sobretudo a partir dos conselhos nacionais, estaduais e municipais, assim como o Conselho de Desenvolvimento Rural vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, assim como a própria articulação Nacional de Agroecologia e da ABA a partir da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, ou seja, nós queremos, junto com os movimentos sociais, fazer uma grande mobilização para efetivamente fazer um rompimento dessa hegemonia que tem hoje, não só na produção concentrada e da estrutura da terra concentrada em poucas pessoas, em poucas empresas e produtores, mas queremos também conseguir fazer com que a população de baixa renda, a população que vive nas favelas tenha acesso à alimentação de qualidade, à comida de verdade, sobretudo fruta, legumes e verduras e para isso precisa de política pública, por uma articulação muito forte, precisa de orçamento, precisa de recursos e precisa de ação concreta para nós garantirmos isso. Silvio, toda vez que eu faço programas no Canal Saúde sobre a questão da soberania alimentar, eu sempre fico impressionada com a série de possibilidades que quem está no governo tem de trabalhar essas políticas e estruturar a chegada do alimento à população em geral. E que, lógico, distribuição das quentinhas é importantíssimo para matar a fome e a urgência de quem tem fome, mas se não houver uma política estruturada como várias, como essas que você está citando, isso vira uma coisa estanque ali para aquele momento, né? Tem para o almoço, mas já não tem para o jantar, né? A gente tem que fazer um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco, como combater o racismo ambiental? Um assunto bastante debatido no Congresso Brasileiro de Agricologia. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o Congresso Brasileiro de Agroecologia. Comigo no estúdio para essa conversa, Maria Emília Pacheco, assessora da ONG FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. E participando da conversa remotamente, Silvio Porto, Diretor Executivo de Política Agrícola e Informação da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. E Paulo Mansan, Coordenador da Campanha Mãos Solidárias. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021-99701-8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Quando o meio ambiente é ferido de morte, as primeiras vítimas são as populações mais vulneráveis. Esses povos, que são guardiões das florestas e biomas, sofrem com racismo ambiental, um assunto que mereceu atenção nos quatro dias do Congresso. Com mais de 7 mil pessoas mobilizadas para fazer da agroecologia um projeto de vida na terra, o 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia debateu temas importantes diante das crises atuais. A justiça climática e o racismo ambiental tiveram destaque. Ainda é muito pouco o despertar das pessoas para a emergência climática. Eles não estão entendendo que o calor e as inundações vão acontecer em uma série tão grande que não vai dar tempo de fazer a casa de novo. A agroecologia tinha que acontecer agora em uma escala planetária, no país inteiro. E se a ideia é justiça ambiental, tinha que começar por restaurar as áreas que estão queimadas, estragadas, com a prática da agroecologia. E eu costumo dizer que a gente fica criando sobrenomes para o racismo, mas o racismo ambiental é racismo. Então, discutir o racismo como uma estrutura de dominação e de opressão, ela é fundamental para o futuro da humanidade, para o futuro do planeta. Reconhecemos que são justamente os territórios de povos e populações tradicionais que são os territórios mais conservados em termos de biodiversidade, em termos de água limpa, mas, ao mesmo tempo, são justamente essas populações que são mais afetadas com a situação da mudança no clima, sobretudo por uma questão que vem forte da ausência deliberada de políticas públicas, assim como a pressão do avanço do sistema capitalista. Esse é um tema novo no CBA, é um tema que a gente está incorporando no Congresso e ele está sendo incorporado por duas razões. A primeira é a urgência das mudanças climáticas, a emergência climática e a segunda é porque o tema das mudanças climáticas tem sido discutido de diversas formas que nem sempre levam em conta a voz dos povos tradicionais, das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, dos agricultores familiares. O Congresso, em cima, aprovando as leis para invadir as nossas terras, aprovando o marco temporal de todo jeito. Eles querem a nossa terra para arrendar, para botar petróleo, hidrelétrica, mineração, pasto, colocar muita queimada. Então, isso faz com que a gente tenha que sair do território e chegar em um espaço como esse. Um espaço que muita gente não ouviu o que está acontecendo com a Amazônia, com o Cerrado, com a Caatinga. O que nós queremos é ser consultado todas as decisões que são tomadas aqui em cima, no Congresso ou numa conferência de mudança climática, mas que nós temos também o nosso dever ter a voz para falar do nosso território. E já que é para trocar conhecimento e experiências, um ponto alto do 12º Congresso de Agroecologia foi o espaço Tapiriz dos Saberes, que reuniu mais de 3 mil trabalhos científicos, relatórios técnicos e relatos populares. Um dos eixos temáticos discutidos foi a crise ecológica e as mudanças climáticas. A Meirele Oliveira e a Bárbara Borges apresentaram o Plano Nacional Plantar Árvore e Produzir Alimentos Saudáveis, uma perspectiva popular para a questão ambiental. E a produção de mudas não é só a gente construir um viveiro com uma estrutura certinho e sofisticada, mas é também pensar nos viveiros de fundo de quintal. Esse plano foi lançado em 2020, num contexto em que a gente vivia uma crise ambiental muito grande, um índice de desmatamento, de queimadas e de acirramento dessa crise ambiental. Então, ele é uma resposta do movimento para essa crise de plantar 100 milhões de árvores também como uma forma de a gente construir uma saída popular para a questão ambiental. O Gilberto Machel falou sobre a contribuição das agroflorestas urbanas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Os sistemas agroflorestais urbanos, eles, sem dúvida, podem ser uma das melhores opções, talvez, eu acredito, a melhor opção de uma agricultura verdadeiramente sustentável. As pessoas, em geral, não têm noção da quantidade de impacto que as cidades geram no mundo, nessa questão climática. Então, as cidades ocupam só 2 a 3% da superfície do planeta, mas elas consomem mais de 75% dos recursos naturais. E uma novidade dessa edição, que também trouxe muito debate aqui para o evento, foram os barracões, assim como esse daqui, Barracão Mãe Bernadette, Povos Tradicionais, Ancestralidades e Territórios. Ao todo, foram 17 espalhados por todo o evento, tratando de diversos temas relevantes para a agroecologia e com atividades gestionadas pelos grupos de trabalho. Aqui aconteceu as atividades do GT Ancestralidade, que discuta terra, território, povos e comunidades tradicionais. É importante, porque é um GT novo na aba, tem aí apenas dois anos, mas que traz debates que são bem urgentes, entre eles o acesso a terra e território pela população negra e indígena no Brasil, traz o debate para a alimentação aliado à discussão sobre as desigualdades sociais que são históricas também, o racismo fundiário, racismo ambiental. Então nós precisamos exigir respeito, dignidade. As entregas de comida, de cesta básica, de merenda, não pode virar política pública. Política pública tem que ser entregar terra para o povo fazer floresta. Ninguém quer caridade, né? As pessoas querem terra para plantar, querem direitos, né, Maria Emília? E aí eu queria voltar aqui para o nosso debate falando da questão do racismo ambiental, porque são essas populações que estão mais próximas desses espaços que deveriam estar sendo preservados, as primeiras a sofrerem com os impactos do meio ambiente, né? Como é que a questão do racismo ambiental vem sendo trabalhada a partir da entrada desse governo? E de que forma isso vem sendo olhado, trazendo para dentro dessa questão os próprios habitantes desses espaços que estão sendo agredidos diretamente com a violência contra o meio ambiente, né? E contra eles próprios, né? Porque a gente escuta bastante história de violências no campo, né? Eu diria que o racismo ambiental, ele é uma produção histórica das desigualdades. Um aspecto extremamente importante no CBA foi esse, trazer as questões que estruturam as desigualdades no país, que são as diferenças de classe, é um país patriarcado, do patriarcado, né? Com muitas formas de violência contra as mulheres, estamos longe de alcançar a igualdade entre as mulheres, com as mulheres, e também um país que espelha a sua história escravocrata. Como acaba de dizer a minha colega Fran, da Faze, nós temos um racismo fundiário, desde que a lei de 1850, por exemplo, privou os ex-escravos de terem acesso livre à terra. Eu diria desde as Seis Marias, né? Quando começam a distribuir a terra para um grupo. Isso, mas quando é editada também esta lei, e ela exatamente priva do direito à terra os ex-escravos que estavam no processo de libertação. E o racismo ambiental explica exatamente isso, como que se traduz a desigualdade. São exatamente as populações mais pobres que são as mais afetadas. E vejo que estamos longe de ter políticas que tratem disso. Para tratar de questões dessa natureza, é preciso considerar que a agroecologia é uma estratégia de enfrentamento das mudanças climáticas. E por isso que é muito correto quando o Krenak diz que a agroecologia deveria ser planetária, né? E nós estamos longe de enfrentar o racismo ambiental porque não temos devidamente enfrentado a concentração de terras que estrutura as desigualdades. Para enfrentar o racismo ambiental é preciso garantir o direito ao território desses povos. E direito ao território é mais amplo do que o direito à terra. Nós costumamos entender que o direito à terra é lá o lugar da morada. O direito ao território significa garantir os direitos coletivos e os chamados bens comuns que no Brasil e em muitos lugares do mundo não foram ainda apropriados pelo mercado. Colocar no centro os direitos, os direitos coletivos, que significa acesso à terra mas também acesso aos direitos territoriais é uma forma de enfrentar o racismo ambiental. Mas o que nós acabamos de assistir essa semana está na contraposição porque a liberação a lei de agrotóxico aprovada é seguramente uma lei que aguça. Um voto contra, né? Por um voto contra só. É chocante, né? Chocante. É uma indignidade e é uma decisão que está na contramão da soberania alimentar na contramão da promoção da agroecologia e dos direitos e dos direitos dos povos. Do direito à vida, né? Do direito à vida. Porque vocês estão adoecendo com os agrotóxicos e isso não se tem mais dúvida, né? Isso. Eu queria levar essa pergunta que eu fiz para a Maria Emília para você também, Paulo. Como é que você percebe essa questão do racismo ambiental e de que maneira ele vai se institucionalizando, né? A Maria Emília acaba de citar uma forma que é pela aprovação de leis e de, inclusive, como disseram na reportagem, que permitem, inclusive, como a Alessandra fala na reportagem, leis que permitem a invasão das terras, né? Maria Emília, se não me falha a memória, o mais chocante quando eu fui olhar o pacote do veneno, o relator é um senador do PT, eu acho que é o Fabiano Contarato do... Então, gente, além do choque total, ainda tem esse segundo choque aí que eu acho que ele foi o relator da proposta. Então, isso também é algo que... Pelo amor de Deus. Yasmin, eu ia citar, pegando essa fala da Maria Emília, o nosso start das cozinhas aqui se deu, infelizmente, por uma situação extrema de racismo ambiental, nós poderemos dizer. porque, assim, quem é que sente as ondas de calores, as enchentes como a Maria Emília está trazendo? Infelizmente, o ano passado, quando deu uma média de chuva nunca vista na história aqui em Pernambuco, as barreiras, porque Recife é construído também em cima de morros, as barreiras desceram em larga escala, morreram mais de 150 pessoas. nesse momento é que a gente abre a nossa rede de cozinhas, abrimos 13 cozinhas em 48 horas. Mas, para dizer quem está morando ali, naquela barreira, é a população negra pauperizada, que vai jogando cada vez mais para as periferias da cidade, onde não tem saneamento básico, e, nesses momentos, digamos, nesses momentos, o embate, ou seja, quem é mais atingido, são essas pessoas. Então, é algo que, além de refletir, nós temos que ter medidas que resolvam esses problemas. E aí, eu acho que, para além também da comida, vem esse fortalecimento de programas como Minha Casa, Minha Vida, mas é algo estrutural na sociedade brasileira que nós temos que ter medidas para ir compensando e dando saltos. Mas é algo que está presente em cada momento, em cada espaço, em especial nessa palperização da população. Silvio, quero te convidar a comentar também e reforçando essa fala da Alessandra Munduruku na frente dessa aprovação recente no Senado, da PEC do Veneno. como é que você avalia essa questão que eu queria trazer de volta a fala da Alessandra Munduruku aqui, a aprovação de leis para a invasão dos territórios sem a escuta dos povos da floresta. Ou seja, na verdade, não parece, para o Congresso, não parece essencial essa escuta, tem interesses maiores envolvidos. Não, isso, na verdade, é mais uma afronta, no sentido de não respeitar a autonomia e o direito que essas comunidades têm, no sentido do que Maria Emília também assentou em relação ao território, o acesso ao território, essa é uma questão fundamental. Acho que o governo está dando alguns passos importantes agora em relação à titulação de algumas áreas quilombolas, a partir do INCRA, tem cerca de 14 áreas que estão ali já em processo de decretação por parte do presidente, mas isso ainda é muito insuficiente porque nós temos milhares de territórios que precisam avançar no sentido da sua titulação e como foi dito, acho que no primeiro vídeo, em relação à perspectiva da própria conservação, quando a gente olha, por exemplo, o mapa da destruição, do desmatamento, das queimadas, a gente vê claramente que isso se dá principalmente onde estão as áreas de expansão da soja ou da pecuária e as áreas conservadas, as áreas em que residem, que vivem, as comunidades tradicionais e povos indígenas são as mais conservadas e por isso mesmo hoje, em função do avanço cada vez mais e do interesse do avanço do agronegócio em relação ao aumento da área ocupada para a agricultura ou para a pecuária, há esse enorme conflito e vejam que nós estamos vivendo no primeiro governo, no primeiro ano do governo do presidente Lula, lá em 2003, ontem o frigo da terra de direitos estava comentando sobre isso e eu não havia me dado conta, foi um dos anos em que a morte de lideranças rurais e aí coincide, são lideranças rurais como é o caso agora, indígenas, quilombolas que estão sendo assassinadas lá em 2003, foi um dos anos em que houve uma reação muito forte da oligarquia rural e que aumentou significativamente os crimes, as mortes, os assassinatos, a execução no campo e agora nós estamos vendo isso novamente, Mãe Bernadete é um exemplo, situações em que não há solução, não há esclarecimento em relação a essas execuções e nem o Estado consegue proteger essas pessoas, então acho que nós estamos efetivamente diante de uma situação muito grave, efetivamente o Estado brasileiro não tem instrumentos tanto para proteger adequadamente lideranças que estão ameaçadas como também nós estamos num processo de conflito muito acentuado e é fundamental que consigamos avançar, só que para isso evidentemente ele não passa somente pelo Executivo, essa é uma ação que muitas vezes em geral ela esbarra no Legislativo e não se conta também com o próprio apoio do Judiciário no sentido de fazer avançar essa pauta. Maria Emília Eu queria refletir sobre o que o Silvio acaba de dizer acrescentando o seguinte nós precisamos no Brasil de conjugar o verbo limitar porque nós estamos ainda vivendo uma situação que em muitos aspectos é sem limite por exemplo nós temos em vigência uma lei que é conhecida como lei da grilagem o que significa uma apropriação ilegal de terras públicas é preciso que o Estado avance na arrecadação dessas terras públicas e que converta essas terras para um uso múltiplo e que seja em favor do povo porque eu já disse que nós estamos muito longe de garantir nossa soberania alimentar a segurança alimentar e nutricional e queria salientar que as análises feitas que são muito importantes pela Comissão Pastoral da Terra mostra não só aumento de conflitos mas há uma situação crescente de conflitos exatamente com povos indígenas quilombolas comunidades tradicionais porque são povos que tem historicamente se mantido isso está também em um dos vídeos como guardiães da natureza da floresta da mata e nós estamos precisamos reconverter a ligação a relação da sociedade com a natureza por isso que é importante a luta de resistência desses povos quando fazem os protocolos de consulta livre prévia informada para assegurar o seu direito de ficar nós temos que lutar pelo direito de ficar dinheiro básico direito básico e esse protocolo é baseado numa convenção da Organização Internacional do Trabalho a convenção 69 não podemos continuar sem limite no avanço e apropriação ilegal desses territórios que passa por cima muitas vezes dessa própria convenção que é ratificada inclusive pelo Brasil por isso que é muito correto o alerta que a Alessandra nos faz no vídeo que acabamos de assistir Paulo a gente está caminhando para o final do programa mas eu não queria terminar sem temos aqui mais uma rodada talvez para estar fechando o programa mas eu não queria terminar sem falar que a campanha que a campanha Mãos Solidárias acabou de ganhar um prêmio da ONU Pacto contra a Fome queria que você comentasse isso e também queria trazer devia ter falado para quem está assistindo em casa lá no comecinho que eu acho super interessante você é doutorando em agroecologia além de ser um produtor eu queria saber como é que a academia está recebendo seu conhecimento como a academia está recebendo recebendo seu conhecimento prático de quem está na ponta ali fazendo a produção agroecológica porque essa é uma questão para quem não está muito a fundo no tema da agroecologia isso é uma questão importante para a agroecologia o saber científico dialogando com o saber popular e aí eu acho muito interessante quando um agricultor quando uma pessoa que está relacionada ao movimento entra na academia e chega ao doutorado e pode interagir com esses conhecimentos e queria saber como é que está sendo essa experiência eu acho que está uma troca uma troca bem bem interessante e todo mundo todo mundo sai ganhando porque ter o concreto falar de agroecologia é uma coisa fazer agroecologia é complexo também aí a gente consegue ter também ver as contradições tipo vou dizer o meu caso para implantar agrofloresta de onde sai as mudas como faz como planeja e aqui nós estamos com um processo uma parceria interessante inclusive o novo coordenador do CBA é aqui do do meu programa de doutorado professor Walter né então acho que essas trocas estão estão dando frutos inclusive nós pensando processos com outros parceiros aqui em Pernambuco sabe e outras ONGs pensando processos de transição para dentro das áreas do MST tipo o MST tem muita agroecologia mas tem que avançar muito ainda falando da campanha Yasmin nós nós como eu disse construímos uma rede de cozinhas mas mas nascemos durante a pandemia construindo com a Fiocruz inclusive os agentes populares de saúde que se tornaram uma política pública agora o governo federal instituiu os agentes de educação popular em saúde nasce aqui durante a pandemia aqui em Pernambuco o jargão que nós tínhamos era o povo cuidando do povo em defesa do SUS com aquela vacina no braço e comida no prato então esse prêmio é lógico que muitas pessoas fizeram mas esse prêmio também coroa um trabalho nós temos o Silvio foi conhecer ajudou inclusive inaugurar uma cozinha das palafitas a gente consegue chegar aonde o estado não chega mesmo sabendo que é dever do estado distribuição de refeições em especial população em situação de rua já estamos chegando em 2 milhões de marmitas refeições e agora o PA vai nos ajudar dar escala nisso então temos essa rede de 20 e poucas cozinhas temos 52 bancos populares de alimentos porque foi outra coisa interessante com Maria Emília a gente já teve outros momentos partilhando mas são produtos agroecológicos que os próprios assentados doavam então são mais de 1500 toneladas e agora o PA vem fortalecer esse trabalho e simultâneo a isso dentro dos bairros a gente está dando um salto com a agricultura urbana e periurbana que é em especial a construção de hortas que eu também quando o Silvio vem nos visitar aqui também vou conhecer uma outra horta então a campanha Mãos Solidárias agora nacionalmente o MST e outras forças populares estão nacionalizando ela que é essa relação como tu perguntaste no início campo e cidade ou seja não é só dar comida mas é dar comida e organizar a gente desculpa o que é tão necessário porque nós já tivemos perdas e problemas aí nesses últimos 10 anos retrocessos e nós precisamos comida de qualidade e gente organizada para enfrentar o fascismo que ainda está muito forte dentro da sociedade brasileira mas com esses elementos comida no prato nós vamos conseguir varrer isso para o ralo da história Silvio a gente tem pouquíssimo tempo mas eu não quero terminar sem ouvir você e Maria Emília queria que você o Paulo citou seu nome várias vezes até porque você interage bastante com a questão das cozinhas queria um comentário final seu eu quero só agradecer a oportunidade e a minha dizer que foi uma enorme satisfação mais uma vez participar aqui do canal saúde em especial ter a honra aqui de partilhar desse momento desse diálogo dessa roda de conversa contigo com o Paulo e Maria Emília Maria Emília que é sempre uma grande referência para nós nessa área e parabenizar o Paulo pelo belíssimo trabalho que estão fazendo de fato lá em Recife numa articulação com a Fial Cruz um processo de articulação com esses agentes e agentes homens e mulheres agentes comunitários de saúde nós tivemos lá inclusive participando do processo no primeiro dia de formação dessas equipes e isso de fato nos anima muito estamos começando um diálogo com o Ministério da Saúde na perspectiva de vincular esses agentes de saúde a um trabalho lá na ponta chegando efetivamente as organizações consumidoras que recebem os alimentos do PA e que possam ser acompanhadas que possam ser articuladas nessa ação tão relevante que o Ministério da Saúde vem fazendo eu entendo que esse é o nosso trabalho de articulação eu diria que é a palavra chave entre internamente no governo e sobretudo com os movimentos sociais para que efetivamente a gente avance nas mudanças fundamentais e estruturais desse país muitíssimo obrigado e parabéns pela iniciativa Obrigada Silvio Maria Emília eu termino com você para onde que a gente caminha com tantas lutas tantos interesses como é que a gente avança com a agroecologia Bom tivemos a recondução da Comissão Nacional de Agroecologia durante o CBA isso é uma conquista e no ano que vem nós da Articulação Nacional de Agroecologia em diálogo também com a Associação Brasileira de Agroecologia seguramente vamos acompanhar de perto o debate sobre agroecologia nas eleições municipais super importante esse programa esse projeto dialogando com candidatos candidatas mas eu queria encerrar fazendo um apelo esse momento é uma indignidade é uma decisão contra a vida como Yasmini mesmo disse essa aprovação do PL do veneno eu queria fazer uma sugestão para que seja amplamente divulgado um excelente livro da Abrasco Associação Brasileira de Saúde Coletiva de 2015 com apoio aqui da Fiocruz que é um alerta sobre o impacto dos agrotóxicos há evidências há estudos nas universidades na própria Fiocruz sobre o que que significa essa ampliação de uso de agrotóxicos isso vai na contramão tínhamos que aproveitar o momento de discussão de reforma tributária para retirar o subsídio que é concedido para a comercialização de agrotóxicos tínhamos que celebrar nesse momento do CBA não uma liberação desta lei que acaba de ser votada mas tínhamos que ter avançado na proposta de uma política nacional de redução de agrotóxicos e faço uma sugestão para que todos e todas que estejam na sexta conferência nacional de segurança alimentar e nutricional que ergam bem alto a bandeira do veta presidente o que acaba de ser aprovado lá no Senado e digo porque há semana que vem né a conferência começa dia 11 11 de dezembro é porque a toxicologista aqui da da Fiocruz a Karen Friedrich ela acaba de dar um depoimento extremamente importante numa matéria hoje divulgada pelo jornal Globo porque ela mostra que há uma simplificação uma flexibilização extremamente grave a aprovação de agrotóxicos passava por quatro etapas está reduzido reduzido o tempo e também a meu ver mesmo que não tenha passado a exclusão da Anvisa e do Ibama de possibilidade de veto a coordenação do processo de liberação cabe ao mapa ao Ministério da Agricultura nós não podemos subordinar a nossa vida aos ditames do mercado mas temos que sobretudo colocar como orientação da nossa vida os direitos e o direito a uma alimentação de qualidade e a saúde porque a agroecologia é uma promotora também da saúde muito obrigada eu que te agradeço muito Maria Emília e vamos ficar de olho em quem está votando a favor e está comprando orgânico porque é orgânico para todo mundo que é o que a gente quer Maria Emília muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no estúdio Silvio, Paulo que bom poder contar com vocês nessa conversa a gente vai voltar ao assunto da segurança alimentar porque é uma pauta super importante e no canal saúde ela tem todo o espaço que merece e obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo canal saúde e a gente se vê com uma pauta relevante para você na próxima semana até lá Música Música Música